O ministro da Saúde apelou a integração, envolvimento, responsabilização coletiva e individual na luta contra a pandemia. Arlindo do Rosário diz que tem havido um trabalho integrado das autoridades sanitárias com outras instituições, como a Proteção Civil e as Forças Armadas, pelo que a sua visita visa dar todo o apoio para que continuem o trabalho desenvolvido. Também o ministro quer encontrar uma forma de aprofundar as estratégias e as medidas, contando com o envolvimento de todos, defendendo que as medidas devem ser cumpridas, mas que as autoridades locais devem fazer cumprir as medidas de forma persuasiva, com sensibilização, avaliação e bom senso na tomada das medidas para não criar rupturas sociais. Arlindo do Rosário afirma ainda que o aumento do número de casos em São Felipe não deve ser atribuído apenas às campanhas eleitorais, embora elas possam ter impacto no aumento de casos, observando que as campanhas ocorreram a nível nacional. Arlindo do Rosário afirma ainda que o aumento do número de casos em São Felipe não deve ser atribuído.